Agora a gente fala de cinema, que teve a surpreendente vitória de Coringa no importante festival de Veneza. A jornalista Flávia Guerra acompanhou o festival na Itália e conversa agora com o Metrópolis, diretamente de Veneza. Flávia, boa noite! Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo! Bom, a gente tem aí um filme, Flávia, o Coringa, tão aguardado, né? Que ganhou o prêmio e é um filme que tem todo o universo dos quadrinhos. Isso surpreende a gente um pouco, o universo dos quadrinhos entrando nos grandes festivais. E aí, é uma tendência? E você gostou de Coringa? Olha, eu adorei o Coringa. Eu até fiz um vídeo no dia que eu assisti, super deslumbrado. Eu falei, meu Deus, acho que eu fiz aquele tipo de vídeo que a gente faz assim na hora que sai de um filme e tá na emoção, no calor da emoção. Eu falei, ai gente, acho que eu exagerei, esse vídeo vai ficar velho, depois eu vou repensar. Aí, quando saiu a premiação de um júri presidido pela Lucrécia Mattel, essa argentina que é genial, mas faz filmes muito autorais, diferentes, eu falei, bom, eu acho que eu não tava tão fã assim, olha, mais gente concordou comigo, inclusive o júri. Então, assim, o filme é mesmo muito bom. Só que é verdade, ele abre um paradigma aí na história de festivais que primam pelo cinema que a gente chama de autor, né? Agora, ao mesmo tempo, o Todd Phillips, que é o diretor, ele é muito autor dessa história, Bi, porque é um filme que tem muito a mão dele ali no roteiro, e não é um filme de herói, ou anti-herói nesse caso, muito típico, não. Pois é. Agora, você acha que Veneza, né, Veneza aponta aí também caminhos pra quem pode ser premiado no Oscar? Veneza está apontando isso pra gente? Com certeza, Veneza faz tempo que é, meio, eu brinco assim que Veneza estende o tapete até Los Angeles, sabe? Vai daqui até Los Angeles, esse tapetão que eles começam a estender em setembro. Por quê? O ano passado, quem ganhou Veneza foi Roma, do Afonso Cuarón, lembra? Ganhou, concorreu a melhor filme, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, entre outras categorias. A forma da água ganhou no ano retrasado e ganhou o Oscar, sem contar outros filmes. Então, Veneza é sim uma prévia do Oscar junto com Toronto. A questão é que essa questão de abrir um precedente, de premiar um filme de herói, né, de quadrinhos, num festival como esse, na verdade a gente qualifica o filme de heróis pra cinema sério. Eu até estava na coletiva do júri logo depois da premiação e foi isso que os jurados falaram, que o filme esse, O Coringa, vocês vão ver quando assistirem, ele não é um filme típico, ele é um drama que mostra, assim, que personagem, abre aspas aqui do júri, tá? Oprimidos, humilhados, né, num sistema ultra difícil que não causa empatia, nem sempre viram santos, viram santos. Às vezes eles viram vilões, às vezes eles viram sociopatas. Então, e isso eleva o filme à categoria de cinema sério. Isso tudo que eu estou falando é entre aspas, mas eu também, né, declarações do júri oficial, mas eu concordo. É bem isso aí e aí vai parar no Oscar. Com certeza eu acho que esse Oscar de melhor ator, se não for do Joaquim Phoenix, vai ser meio injusto. Muito bem, estamos todos muito curiosos aqui pra ver. E Bárbara Paz, que levou um prêmio de melhor documentário. Que surpresa maravilhosa, um documentário inspirado, né, na vida do também cineasta Hector Babenco. É isso aí, é um filme, né? Essa categoria que a Bárbara concorreu, o filme se chama Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer Parou. É quase um haikai, né? É um poema esse nome. E é sobre a obra do Hector Babenco, que foi marido da Bárbara, mas não só a obra, é o diálogo entre a obra, a vida e a morte do Babenco. Tudo isso entremeado entre a relação deles, porque a Bárbara filmou o Babenco, eles iam reconstruir a morte deles, iam encenar a morte deles, cineasta que era, né? Até a própria morte ele ia encenar. O Babenco morreu antes desse processo terminar e a Bárbara continuou o filme de um outro jeito, muito autoral. O filme é da Bárbara, não é um filme do Babenco, apesar de ser sobre todo esse compêndio que eu falei. É um filme lindo, é uma declaração de amor, não só a ele, mas ao cinema e ao cinema dele também. Foi merecido. De verdade, era o melhor filme documentário sobre cinema aqui em Veneza 2019. Fiquei muito orgulhosa pela Bárbara. Nós todas, nós todos também. Bom, e eu queria ali no finalzinho, a gente tem aqui uns 30 segundinhos para você falar de uma tendência, que é a realidade virtual. E a gente tem premiados aí desse, da realidade virtual. E a realidade virtual, a gente precisa prestar muita atenção, né? Porque vai ditar o entretenimento nos próximos anos. Já está ditando. É isso aí. O Brasil, ó, botou o pé lá à frente com o Ricardo Laganaro, que levou o prêmio de melhor experiência imersiva para um filme que se chama A Linha, que é narrado pelo Rodrigo Santoro, se passa em São Paulo nos anos 40. É uma história super bonita e eu acho que todo mundo tem que entender que o VR, como você falou, a realidade virtual, é o futuro. Não é game, não é só cinema, é interativo e imersivo. E a gente, ó, mandou muito bem as sessões do filme, a gente tem que reservar, né, para ver a sessão de VR. Estavam todas lotadas, sinal que o filme funcionou com o público também e a gente está de olho no futuro e o Brasil está muito bem aí. Dois premiados brasileiros entre toda essa seleção, muito orgulho. Que ótimo. Flávia Guerra, muito obrigada. Prazer conversar com você. A gente que foi acompanhando você pelas redes sociais, arrasando em Veneza, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Já já a gente conversa sobre o Coringa quando todo mundo assiste. Com certeza. Um beijo. Beijo.